Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês o top 5 ninjas que eu mais estou aguardando para esse ano para pegar para minha conta, são ninjas absolutos, são ninjas muito fortes e também tem aqueles ninjas divertidos que eu quero pegar para poder mostrar no canal, para poder trazer para vocês, obviamente todos os ninjas que forem saindo eu vou tentar pegar, mas esses são os que eu mais estou aguardando, os que eu mais sou fã, os que eu mais acho que vão trazer algum benefício para minha conta, então eu deixei eles escondidinhos né cara, porque obviamente a gente não vai revelar um por um, mas são esses ninjas aí, não sei se alguém consegue já identificar qual que são eles, mas são os ninjas que eu mais aguardo, Então bora começar com o top 1 ali, bora começar com o top 1 da nossa lista, então só vai Uma das ninjas que eu estou mais aguardando, uma das né, tem vários ninjas que eu estou aguardando, é a Shizuka, a Shizuka ela é uma personagem filler do anime do Naruto, só que cara, me apaixonei por essa ninja, Assim que eu vi o lançamento dela na QQ, eu adoro personagens fillers, eu gosto da ideia de você trazer personagens fillers para o jogo, e a Shizuka de longe é a melhor filler que eu já vi nesse jogo, O ataque básico dela pega uma fileira inteira, então ela varre os campos, as fileirinhas de três choram na mão dessa menininha, Ela tem uma esotérica que ela melhora quando está nas quatro estrelas, ela pega até mais alvos né, quando ela está com quatro estrelas, A passiva, ela tem uma passiva que ela eleva o dano a ninjas homens, eu acredito que seja algo parecido com a Mei, a Mei ela dá mais dano em ninjas homens, Então acho que a Shizuka faz algo similar a isso, então isso deixa ela muito interessante, porque o meta basicamente gira em torno dos homens, Até o momento a gente não encontrou tantas ninjas mulheres que fazem o nosso meta girar, tirando, salvo algumas, então ela tem esse poder contra os homens, Ela tem uma perseguição, que é uma perseguição que é muito forte também, que é bem interessante, que ela aumenta um turno do cooldown dos inimigos, Então isso é muito bom também, você pode zoar o cooldown dos inimigos tranquilamente com a Shizuka, Ela remove super armadura também, lembrando que na esotérica dela, ela pode pegar até quatro alvos né, Mas se ela tiver quatro estrelas, ela pega até sete alvos, e ela pode causar interrupção com quatro estrelas, Então a interrupção, ela remove super armadura, dá queda, ataca sete nego, e é absoluto demais mano, Uma outra coisa que ela tem, é que quando ela recebe dano, ela aumenta o ataque e a defesa dela, Então ela vai escalando com a luta, com fomentar uma porrada, algo similar ao Roshi, só que o Roshi ganha ninjutsu né, Ela ganha ataque, então tipo, da hora né mano, ainda mais que a esotérica dela é dos dois atributos, Ela vai ficando um monstro conforme o combate vai passando, Então é uma ninja que eu estou aguardando muito o lançamento, e eu acredito que no NA vai chegar bem rápido, Então estou bem ansioso para o lançamento dela, Então a quinta ninja que eu mais estou aguardando aí foi a Shizuka, a princesa Shizuka, Essa ninja é deliciosa que eu estou aguardando muito, então bora para o top 4 da nossa lista. Uma outra ninjinha também né, mais uma minazinha aí que eu estou muito afim de pegar, Saindo no NA, no BR, eu irei pegar com certeza, é a Konan, só que é aquela Konan, é raiz da Akatsuki, Tá ligado, aquela Konan do início da Akatsuki, eu gostei muito dela, eu tive o prazer de poder testar ela na conta do Eric, Já agradeço o Eric por emprestar a conta dele para a gente brincar, E ele tem ela 5 estrelas lá na QQ, então tipo, é uma ninja muito bonitinha, muito forte, Ela causa dano em vários alvos né, ela pega até 7 inimigos, ela causa queda, Combo de 3 a cada alvo que ela atingir, dá imobilidade, a perseguição dela causa repelimento, Imobilidade e combo de 10, então ela é muito boa poder ativar combo alto. Uma outra coisa legal também que no início do combate, todos os ninjas da equipe dela, Eles não podem morrer né, por ataques normais, e terão aumento de 40% da resistência. A Konan, ela também tem grande chance né, de se esquivar de uma esotérica toda rodada, Então ela é uma ótima ninja, além de iniciar combo alto, Ela consegue também ficar dando aquela marotagem de se esquivar, Então eu imagino ela como um segundo movimento aí, de uns ninjas bem forte, Para poder ficar se esquivando, a esotérica dela, como vocês já viram, Ela é muito bonita cara, tipo, só a esotérica já paga a ninja tá ligado, Então um dos ninjas fillers né, entre aspas, que eu quero muito, Esse ano vai ser a Konan, a Konan da raiz da Katsuki aí, Quando ela era novinha ainda, e ela nem sabia o que queria da vida tá ligado, O ataque básico dela, ela pega a nego que tem menor vida, então isso é bem legal, A única coisa ruim que eu acho nela, e que tipo, não vai ser um problema, Quando eu fizer uma comp com ela, porque ela não vai ser uma ninja principal da comp, Vai ser a esotérica, a esotérica é o curso da esotérica dela, É três turnos, então é bem complicado você ficar atacando a esotérica dela, Como uma ninja principal da comp, Então eu utilizaria ela mais como uma ninja secundária, Pra poder trazer os buffzinhos dela, E obviamente, pra dar aquela dinâmica pro combate, Nossa top 4 foi a Konan, a Konan da Katsuki, Então vamos pro próximo da nossa lista, Agora se tem uma ninja que não vai ser filler, Não vai ser enche linguiça de qualquer comp, E que não vai ser só pra brincar de posar de peitões na vila, É a Inu, traje do verão, Cara, essa Inu, Essa Inu aqui, Na Kekê, Ela é um monstro, Praticamente toda a comp, Levam a Inu, Salvo algumas, Que o pessoal não utiliza ela, Mas, Essa Inu aqui, Ela dá muito dano, Ela causa chama na esotérica dela, A perseguição dela, Ela causa confusão, Ela tem perseguição de hits, Que que mais ela vai, Nem sei, Eu vou ter que ler, Vou ter que pegar cola, mano, Ela cura até dois ninjas do seu time, Com menor vida, E remove um status negativo deles, Ela persegue flutuação e causa queda e confusão, Ela diminui o cooldown da esotérica dela, Quando persegue, Com essa flutuação queda, né, Ela tem uma perseguição de combo de 20, Que causa dano até 3 inimigos, Combo de 5 e chamas, Que mais, cara, Que ela pode fazer, Deixa eu ver, Enquanto ela tá no campo, Quando o seu time, For atacado 5 vezes, Aumentará 100% a defesa e a resistência, E tal, Final da rodada, É, Quão roubado é isso, Eu não sei, Tá ligado, É, Nem imagino, Olha, Olha essa esotérica, Cara, Olha essa perseguição, Olha essa confusão, Olha essas biribinhas pegando fogo, Eu já testei ela na arena aqui no canal, Eu vejo ela direto em comp de Kakuzo online, Eu vejo diversas pessoas utilizando ela, Em diversas comps de perseguição de hit, Causar confusão em perseguição, Não é brincadeira, É coisa séria, Causar chamas em perseguição, Também não é brincadeira, É coisa séria, Então, A Inu, De longe, É uma das, Que eu mais estou esperando, Das menininhas, Das menininhas, A Inu, Muito provável, Seja a menina dos olhos, De qualquer jogador, De Naruto online, Que tá esperando, Fazer uma comp, Roubadíssima, Pro futuro, Então, Em 2019, A ninja, Que eu mais estou aguardando, Das menininhas, Provavelmente, É a Inu, Porque ela é roubada, Olha isso, Olha essa Inu, Moleque, Top 3, Foi a Inu, Traje de verão, Mano, Essa Inu, Vai ser absurda, Hein, Rapaziada, Vai ser muito forte, Então, Não percam de pegar ela, Quando ela lançar, Vamos pro top 2, Estamos chegando no nosso pódio, Mano, Top 2, Tá absurdo, Só vamos, Agora, Se tem um ninja, Caro, E que, Eu estou muito ansioso, Pra que chegue no BR, Pra poder comer a bunda, De todo mundo, É o Kabuto Modo Senin, O Kabuto Modo Senin, É aquele ninja caríssimo, Que chegou, Na QQ, Há um tempo atrás, E que, Só, Aquela, Aquela, Pequena, Aquela, Pequena quantidade, De jogadores, Que pegou, Pegaram ele, Porque ele, Tava muito absurdo, A troca dele, Tava impossível, De alguém, Conseguir pegar, E, Simplesmente, É um dos ninjas, Mais fortes do jogo, É um dos ninjas, Mais raros, Desse jogo, Ele, Tem uma, Uma esotérica, Onde ele, Causa dano, Até sete inimigos, Combo de três, Causa flutuação, Ele, Da interrupção, E remove, A imunidade, A combo do inimigo, O Kabuto, Entra, Em modo violência, Ele, Ele, Ativa aquele modo violência, Estilo, O Naruto seis caminhos, Estilo Sasuke, Então, Ele tem um modo, Quando ele, Ataca a esotérica dele, Ele, Ataca uma linha, Aleatória, Horizontal, De inimigos, Com grande chance, De causar flutuação, Estilo aquela, Lembra muito, A esotérica, Do Kimimaro, O ataque básico dele, Ele, Tem uma perseguição, Que é ativado, Com combo de 30, Ou mais, Causa dano, Até dois inimigos, E imobilidade, A perseguição dele, Dá imobilidade, Em dois cara, Tipo, Com roubado, É uma perseguição, Que mobiliza dois, O que mais ele faz, No modo violência né, Que é depois que ele, Taca a esotérica, Ele torna, Se imune, A status negativos, Então, Tipo, Se ele conseguir, Taca a esotérica dele, Igual ele vai tacar agora, Como vocês estão vendo, Ele vai ficar imune, A status negativo, Então, Tipo, Ninguém mais, Para o maluquinho, E olha como ele vai, Moleque, Olha a esotérica dele, 144p, Dando muito dano, Na equipe, Inteira, Você vê que o maluco, Tá enfrentando três maluco, No servidor, Tipo, E tá tankando com o Kabuto, Ele tem uma passiva, Muito engraçada também, Que depois aparece aí, Ele, Aumenta a chance, De dar crítico né, Quando ele tá, Quando ele tá em modo fúria, Então, Quando ele entra nesse modo, Ele aumenta em 45%, A chance dele de critar, Isso é muito forte, E cada vez que um ninja, É derrotado em campo, Ele aumenta o próprio ninjutsu, E ataque em 8%, Chegando no máximo de 5, De 5 acúmulos, Desse stack, Então ele pode acumular, Até 5 vezes esse stack, E quando houver, Um ninja do seu time, Que foi derrotado, Ele, E o ataque básico dele, Se torna ressuscitar, Um ninja do seu time, Com 5% da vida, Então, Tipo, Praticamente, Se ele se manter vivo, No combate, Ele vai ficar trazendo, O seu time, Toda hora de volta, E dependendo da forma, Que você construir o seu time, Isso pode ficar muito roubado, Porque você imagina, Utilizar ele com ninjas, Que ressuscitam, Ou utilizar ele, Com ninjas que tragam buff, Que tragam algum tipo de escudo, Assim que entra na luta, Então, Toda hora que ele trazer, Esse ninja de volta, Eles vão botar o escudinho, Eles vão botar, Aquele buff no campo, Tornando assim, Ele imortal, Praticamente, O time dele, É aquele time cancer, Cara, Quer fazer um time cancer, Quer fazer um time, Aquela praga, Na BDS, Na tua dimensão, É ter esse tipo, De ninja no seu time, E ele é muito forte, Cara, Você vê que ele não morre, Olha, Você vê que ele, Ele segura a luta, Praticamente, Sozinho, O outro time, Coitado, Não consegue dar dano, No time dele, Os outros ninjas, Estão quase morrendo, Mas assim que eles morrerem, Se morrerem, O cabuto, Vai trazer de volta, Então, É um dos ninjas, Que eu mais estou aguardando, Aí pra 2019, Eu espero, Que a Waze, Seja legalzinha, E não traga ele, De uma forma, Muito, Difícil de pegar, Né mano, Que o dinheiro, Não falte, Para pegar ele, Mas, Estou, Só me preparando, Irei me preparar, Pra esse ninja, É um dos ninjas, Que eu mais estou aguardando, Pra 2019, E olha como ele vai, Ele vai atacar a esotérica, De novo, Se liga, Olha o dano, Que ele causa no campo, Cara, Ele não para, De se destacar, Né, Tipo, É 5, Olha lá, E o ataque básico, Dele, Trouxe a Sakura, De volta, Olha como é roubado, Cara, É um dos ninjas, Mais fortes do jogo, Simplesmente, Um dos ninjas, Mais fortes do jogo, E vamos, Para o último ninja, Da lista, Top 2, Então, Cabuto Cobra, Cara, Cabuto Cobra, Vai ser insano, Hein mano, Vocês viram, O gameplay dele aí, O maluco, É absurdo, Ele é muito forte, Então, Vamos, Para o top 1, Da nossa lista, De ninjas, Que eu mais, Quero pegar, Pra esse ano 2019, Se tem um ninja, Que eu mais, Estou aguardando, O top 1, Da nossa lista, Que provavelmente, Seja, O Madara, Da grande guerra ninja, Esse ninja, Que tipo, Todo mundo, Que conseguiu pegar ele, Que conseguiu, Adquirir esse ninja, Utiliza, Não tem como, Não deixar, De utilizar ele, E o que ele faz, O que esse ninja, Faz, Para ser tão bom, No meio, Para ser tão utilizável, Para, Estar participando, De praticamente, Todas as comps, Da quequê, É porque, Simplesmente, A esotérica dele, Causa dano, Até nove inimigos, Combo de três, Ela remove, Imunidade a combo, Até o final da rodada, Causa flutuação, Ao selecionado, E caso haja, Algum jinshuriki, No seu time, É, Essa habilidade, Causará 40% a mais, De dano, Então ele consegue, Dar mais dano, Se você fizer, Uma comp, Que tenha, Uma dara, E tenha jinshuriki, No time dele, Ah, O ataque básico dele, Ataca uma coluna, De inimigos, Ele não, É, Sem chance de esquivar, Então você não pode se esquivar, Da habilidade dele, É, E tem grande chance, De causar repelimento, E chamas, Ele persegue queda, E causa queda, Imobilidade, Ele remove, Escudo, E status positivo, E caso mata, Não pode ressuscitar, O ninja, Ele tem, Uma outra passiva, Também, Que quando ele tiver, No campo, Todos os ninjas, Do grupo, Os ninjas, Que tiverem, Na mesma coluna, Que ele, Que sofrerem, Dano, Da esotérica, Inimiga, Terão aumento, De 40% do ataque, Então aqui, Você tá vendo, O Hashirama, Socar, A galera, Da coluna dele ali, Você vê que o cara, Fez uma coluninha, De três, Tá ligado, Então todos os ninjas, Que tiverem nessa coluna, Vão ter um aumento, De dano, Se tomarem, Esotérica, Até o final, Da rodada, Não fica pra sempre, E, Ele tem grande chance, De esquivar, De perseguições, E cara, É o ninja, Que eu tô aguardando muito, Eu não sei, Como que vai ser, A forma de distribuição dele, Provavelmente vão jogar, Em algum evento, De recarga aí, E tipo, Para disputarem, Entre os servidores, Porque é um ninja, Muito raro, É muito difícil, De conseguir esse ninja, Então acho que, Não vão dar tão fácil, Não vai ser tipo, Uma, Uma roleta, Da sorte, Que vai ter a troca, De esse Madara, Eu acredito, Que nos primeiros, Dias de lançamento dele, Vai ser alguma disputa, Muito louca, Eu vou deixar, Mais rápido a luta aqui, Porque eu quero ver, Se ele vai, Sapecar alguém, Ou não, Se ele vai morrer, Pro Naruto, Ah, E um bônus, Um bônus, É, Naruto, É, O Giruta, Aqui né mano, Nosso Naruto, Jiraya, É um outro ninja, Também, Que eu tô esperando, Aproveitar que ele apareceu, Na luta aqui, Matando todo mundo, É um outro ninja, Que eu tô aguardando, Muito chegar, Porque vocês viram aqui, É um ninja, Muito forte cara, É um outro ninja, Muito forte, Que sai varrendo, Do campo, Então, Naruto, Marutinho, Fica aí, Como nosso bônus, Ele enfrentou o Madara, E acabou de levar, Todo mundo, Só no pulo, Da perereca, Então, Fica sendo o bônus, Desse vídeo, Eu espero, Que vocês tenham gostado, Do vídeo, Essa foi a minha, Lista de ninjas, Que eu mais estou aguardando, Para a chegada, Do Naruto online, Eu espero, Que esse Naruto, Em 2019, Cresça, Evolua, Traga mais ninjas, Traga mais conteúdo, Para a gente poder, Brincar, Porque está difícil, Se manter no jogo, Só com a mesmice de sempre, A gente caiu, Num meta, Onde a gente está, Na mesma, Não tem mais, O que fazer de diferente, Então, Espero, Que o ninjinha diferenciado, Ninjinhas mais divertido, Sistemas mais, É, Fáceis de catar força, Sistemas mais dinâmicos, De força, Tragam a diversão, De volta, Porque está foda, Cara, Está muito tenso, Continuar jogando, Com o mesmo de sempre, Então, Top 1, Fechando a nossa lista, O Madara, Obviamente, Tivemos, Um erro de circuito, E o nosso Madara, Tomou um pau, De um também, De um dos ninjas, Que a gente mais quer pegar, Que é o Naruto, Mendigo, E o Giruto, Mas cara, Está aí mano, A minha top 5, A lista dos ninjas, Que eu mais quero pegar, Para esse ano, Eu espero, Que vocês tenham gostado, Dessa brincadeira, E dessa lista, Deixa nos comentários, Os ninjas que vocês, Mais querem pegar, Deixem aí, Vamos discutir um pouquinho, Vamos conversar, Sobre os ninjas, Esse, É o meu top 5, Espero que vocês tenham gostado, Tamo junto rapaziada, E até o próximo vídeo, É nóis mano, Tchau,